A pandemia? Ah, eu acho que foram dias difíceis pra gente, né? Hoje nós vamos acompanhar um pouco mais de perto o trabalho dos médicos, da equipe médica, né? Dos enfermeiros, que é um trabalho muito importante. Então, foram dias difíceis, mas vai passar, né? Eu falo que a gente tá fazendo a cobertura com um inimigo invisível, é isso? É isso. Todos os dias a gente enfrenta um inimigo invisível. Graças a Deus, até agora, nesses quase quatro meses, eu não contraí o vírus. Espero que continue assim, né? Existem vários heróis na linha de frente. Não podemos discordar médicos, enfermeiros, mas o jornalista que tá na rua é um herói. É, o jornalista também enfrenta alguns desafios diários, né? Pra poder fazer a cobertura da pandemia. Eu não acho que eu sou uma heroína, mas eu acho que a gente... É a frente que mostra como é o trabalho e também como é o drama das famílias que perderam aí os seus familiares, né? Os seus parentes por esse vírus tão cruel. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti